Bom dia gente, esse mês de outubro aqui em Portugal é o mês que tem feiras, então eu vou mostrar um pouquinho para vocês das feiras aqui em Portugal, eu visitei três, eu visitei a feira de Castro Verde, a feira de Faro e a feira de Tavira e vou mostrar para vocês um pouquinho de cada uma dessas três feiras que eu, que nós né, que eu, meu filho e meu marido visitamos aqui nesse mês de outubro Vou começar pela feira de Castro Verde Tô fatiando aqui o bolo, fiz esse bolo aqui ontem à noite, tô fatiando aqui, Pedro comer Aí nós já estávamos a caminho da feira de Castro Verde Vamos aqui para tomar o pequeno almoço Paramos aqui para tomar o pequeno almoço e visitar um museu que tem aqui Amém! 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 Amém. 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 Depois de tomarmos o pequeno almoço e visitar o museu, continuamos a nossa viagem para a feira de Castro Verde. Amém. Acabamos de chegar na feira e eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como é essa feira aqui em Castro Verde. Amém. 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 José. Amém. Amém. não é assim. 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 é assim. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns.